Bem, nós estamos aqui diretamente de Boston, nos Estados Unidos. A Assembleia de Deus aqui em Boston, cujo pastor é o pastor Uriel de Jesus, um grande trabalho. Eu acredito que é o maior trabalho brasileiro no exterior. Uma igreja poderosa, abençoada, de gente que teme e serve a Deus. O programa de hoje está sendo transmitido daqui dos Estados Unidos. Eu tenho uma mensagem para o irmão que está aqui me ouvindo, para você que está em casa, para você que vai adquirir uma fita de vídeo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 17. Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Jael da terra do Egito armados. E tomou Moisés, os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Jael, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim, partiram de Sucote, e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. De noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo, a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de noite. Eu queria trazer uma palavra, segundo a direção do Espírito Santo, sobre quando Deus está na direção. Mas antes de eu falar o que acontece quando Deus está na direção, eu queria conjecturar um pouquinho sobre quando o homem está na direção da sua própria vida. Alguma coisa aqui, para a gente poder se situar. Quando o homem é que está mandando, quando o homem está tomando a decisão, quando o homem é que dita a norma do seu caminho, o que acontece? Primeiro lugar, o caminho do homem sempre é o mais fácil e o mais rápido. É por isso que a propaganda trabalha com essa expectativa, o marketing. Por exemplo, no Brasil, você encontra a propaganda na televisão, dinheiro fácil e rápido. Compre sua casa sem comprovação de renda. É só assinar o documento, está aqui a chave. Depois aguenta a prestação. Tudo é rápido e tudo é fácil. O homem sempre procura o caminho mais rápido e o caminho mais fácil. No Brasil, tem propaganda na televisão de uma empresa que vende eletrodomésticos. Você compra hoje e começa a pagar daqui a 90 dias. Também no Brasil, fala-se, compra-se aqui um carro por 200 reais. Você sai com o seu carro novo. Só não dizem para você que você continua pagando a prestação e o carro acaba. De tão longo que é o plano. Mas o homem gosta disso. Rápido e fácil. Mas também tem consequência. Esse caminho rápido e fácil também é fácil para paralisar os seus projetos, para paralisar os seus ideais. O caminho fácil e o caminho rápido é o caminho que tem os filisteus no meio. É fácil para parar. É rápido para parar. Também esse caminho que o homem escolhe da facilidade e da rapidez, é o caminho que faz o homem voltar aonde ele não queria. Muitas vezes a pessoa escolhe um caminho fácil e rápido. Todo mundo quer ser rico rápido e fácil. Todo mundo quer ser chefe e diretor rápido e fácil. Mas muitas vezes esse caminho faz você voltar aonde você não desejava. O caminho aqui rápido e fácil para Israel é o caminho de volta. Vai voltar para onde não quer. Assim acontece também na nossa vida. Também é uma outra característica do caminho do homem. O homem trabalha muito com a lógica. O ser humano trabalha muito com a lógica. Eu saio do Egito e chego a Canaã. Quinze dias, vinte dias, ok? Eu saio daqui e chego lá. Ele vê onde ele sai e onde ele quer chegar. Ele só esquece que entre onde ele sai e onde ele quer chegar existem variáveis incontroláveis. Vários fatores estão interagindo. Ele não vê a guerra. Ele não vê o inimigo. Ele não vê o empecilho. Ele vê onde ele quer começar e onde ele quer chegar. E aí muitas vezes ele quebra a cara. Porque entre ele começar e onde ele quer chegar existe uma série de fatores. Mas ele não quer ver isso. Ele trabalha com a lógica. Eu saio daqui e chego lá e está acabado. E as coisas não acontecem assim. Uma outra característica de quando o homem está na direção da sua vida é que o homem trabalha muito com o aqui e agora. A questão é o aqui e agora. Ele não quer saber as consequências. O importante é agora. O que eu posso fazer agora, nesse momento. Não interessa. Não se mede consequências. Não se mede o depois. Não se mede o lá na frente. Porque o homem trabalha muito com o aqui e o agora. Com aquilo que ele pode ver. Com aquilo que ele pode perceber. Com aquilo que está a seu alcance. Uma outra característica da direção, do caminho do homem é que o homem trabalha muito com o emocional. Eu queria te dar um conselho, meu irmão. Que se você toma as decisões da sua vida baseadas em emoções eu estou com muita pena de você. Porque a Bíblia nos fala no livro do profeta Jeremias no capítulo 17, versículo 9 Enganoso é o coração do homem e perverso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí a Bíblia diz quem é que pode conhecer o coração do homem? Deus que esquadrinha os corações. Cuidado com esse negócio de você tomar decisão baseadas em emoções. Geralmente você vai tomar decisões erradas. Eu acho interessante que desses últimos 100 anos com o advento das ciências humanas se descobriu que quem emite todo o comando para a vontade para os sentimentos é a mente humana. Tudo passa primeiro pela mente humana. É na mente humana que o homem articula as suas ideias que vão dirigir suas ações. Todo o processo da vida do ser humano primeiro passa pela mente humana. e eu ficava rindo na universidade quando eu ouvi um professor falar isso eu dizia querido a Bíblia já fala nisso há quase dois mil anos. Como? É só ler Filipenses 4, 8 quanto ao mais irmãos tudo que é honesto tudo que é verdadeiro tudo que é justo tudo que é amável tudo que é puro tudo que é de boa fama se é algum louvor se é alguma virtude nisto pensai começa aqui se você tomar decisões baseadas nas suas emoções com certeza você vai se arrepender e muitas vezes decisões vitais fundamentais da nossa vida não são tomadas com base na nossa racionalidade mas com base na nossa emoção porque o homem é assim então você tome muito cuidado com o caminho que você vai escolher e com a direção que você vai seguir mas eu queria mostrar para você alguma coisa quando Deus está na direção da nossa vida primeiro lugar quando Deus está na direção da nossa vida quando Deus está conduzindo a nossa vida quando Ele é o primeiro na nossa vida quando nós aprendemos a depender de Deus para tomar todas as decisões da nossa vida sejam elas importantes ou secundárias sabe o que acontece? versículo de número 18 a última frase e subiram os filhos de Israel da terra do Egito querido irmão escuta isso quando Deus está na direção da sua vida é sempre para cima com Deus nunca é para baixo com Deus você sempre vai subir com Deus você sempre vai conquistar patamares superiores deixa Deus dirigir a sua vida com Deus você sobe com Deus você cresce com Deus você conquista posições superiores deixa Deus dirigir você querido com Deus a gente sempre sobe dois você quer ver Deus na direção da sua vida? olha o versículo 17 e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito se Deus estiver na direção da sua vida tenha certeza Deus sempre vê o depois o homem vê o aqui e o agora mas Deus vê o depois talvez você queira tomar uma decisão da sua vida baseada no aqui e agora baseada na sua lógica baseada na sua emoção e você não está vendo o perigo lá na frente mas Deus está vendo Deus sabe o que está lá na frente porque dentro da onisciência de Deus do atributo da onisciência existe a pré-ciência Deus sabe de tudo e sabe antecipadamente Deus sempre vê o depois deixa Deus dirigir a sua vida Ele está vendo lá na frente quando Deus está na direção da nossa vida meu irmão o versículo 21 e a primeira frase diz e o Senhor ia adiante deles você sabe qual é a grande corrida hoje a corrida tecnológica a corrida científica é ver quem está na frente quem é que chega primeiro quem é que consegue produzir o melhor carro quem é que consegue produzir o melhor sistema de informática quem é que consegue produzir o remédio para doenças incuráveis a corrida da sociedade é para quem anda na frente a corrida do homem é para quem chega primeiro a corrida do ser humano é para quem está na frente do seu tempo querido Deus está na direção da sua vida Deus sempre está na frente Deus sempre está na frente você sempre vai dar um passo a frente você vai estar a frente de tudo e de todos sabe por que? porque Deus está na frente Deus está na frente está na frente dos homens está na frente dos negócios está na frente no mundo espiritual está à frente no mundo material Deus sempre está na frente em quarto lugar meu irmão isso aqui Deus falou no meu coração uma coisa aqui na segunda frase do versículo 21 diz assim de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho sabe o que eu aprendo quando Deus está na direção da nossa vida? escuta isso e eu repito você vai andar com segurança e tranquilidade por onde qualquer outra pessoa andaria com grandes dificuldades eu vou repetir se Deus estiver na direção da sua vida você vai andar por lugares com segurança e tranquilidade por onde qualquer outro andaria com grandes dificuldades pastor Gesiel já passou pelo deserto do Sinai pastoriel já passou deserto eu já passei mais dez vezes por aquele deserto lá de dia a temperatura vai de 40 a 50 graus vai andar no deserto de dia vai ver o calor louco que é aquilo lá agora enquanto qualquer pessoa que andasse pelo deserto andaria com dificuldade andaria se desgastando Israel estava no deserto tinha uma coluna de nuvem que não só guiava mas protegia da força do sol enquanto o pessoal estava sofrendo no deserto Israel tinha clima de ar condicionado você quer ver uma coisa meu irmão você trabalha numa repartição tem uma pessoa do teu lado que Deus não dirige a vida dele ou o diabo ou ele mesmo dirige a vida dele ele ganha a mesma coisa que você trabalha na mesma função você vive alegre você vive em vitória você vive feliz você vive em paz e ele vive em adversidade em dificuldade enquanto você está lá cantando ele está reclamando enquanto você está feliz ele está triste se Deus estiver na direção da sua vida você vai andar com tranquilidade por lugares que qualquer um vai andar em grande dificuldade o pessoal não entende o pessoal não entende irmão eu crente quanto é que esse camarada ganha salário mínimo eu ganho dez vezes mais do que ele a minha vida é uma dificuldade não sobra dinheiro para nada como é que esse camarada é alegre e feliz é Deus na direção meu filho é Deus na direção o caminho fica melhor agora sabe o que eu aprendo em quinto lugar quando Deus está na direção da nossa vida a continuação do versículo diz o seguinte e de noite numa coluna de fogo para os alumiar para que caminhassem de dia e de noite sabe o que eu aprendo quando Deus está na direção da nossa vida nós andamos por lugar que ninguém pode andar hoje qualquer um anda no deserto porque tem estrada tem asfalto mas naquela época de noite ninguém anda em deserto ninguém anda em deserto a noite tem víboras venenosíssimas se de manhã a luz do dia já é difícil a direção de noite não existe então ninguém anda no deserto de noite mas Israel tranquilissimamente o caminho era iluminado sabe o que eu aprendo meu irmão isso é profético para a sua vida você vai andar por lugares que ninguém pode andar porque Deus está na direção da sua vida as pessoas ficam assustadas como é que esse crente pode como é que ele pode estar nessa posição como é que ele consegue isso na vida eu não consigo não vai conseguir mesmo não meu filho só quem consegue é quando Deus está na direção da vida dele Deus está na direção da sua vida se prepara que você vai andar por lugares que ninguém pode andar agora quando Deus está na direção da nossa vida sabe o que diz o texto o versículo 22 diz nunca tirou de Deus nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia nem a coluna de fogo de noite sabe o que eu aprendo aqui irmãos que a direção de Deus na nossa vida é em todo o tempo Deus não dirige a minha vida três horas por dia Deus não dirige a minha vida seis horas por dia Deus não dirige a minha vida doze horas por dia enquanto eu viver enquanto eu existir Deus está me conduzindo e me dirigindo a direção de Deus é em todo o tempo que você existir sabe o que eu aprendo que a direção de Deus não é abstrato irreal coluna de fogo e coluna de nuvem a direção de Deus é vista sentida e percebida tem gente que pensa que Deus está milhões de anos luz emitindo uma ordem onde é que ele está não sei como é que é não sei não sinto não percebo mentira coluna de fogo e coluna de nuvem coluna de fogo e coluna de nuvem se vê coluna de fogo e coluna de nuvem se percebe coluna de fogo se sente de nuvem não sente mas a de fogo sente então a direção de Deus não é uma pessoa que está esperando alguma coisa falar e não sabe de onde vem você vai sentir você vai perceber e você vai ver que é Deus que está no comando da sua vida agora eu aprendo uma outra coisa a coluna de nuvem protege você de algo que você vê e sente sabe o que que simboliza isso a direção de Deus na minha vida material aquilo que eu vejo e aquilo que eu sinto agora a coluna de fogo protege você de algo que você não vê mas sente o frio fala do mundo espiritual você não vê mas você percebe então Deus dirige a minha você quer na vida material quer na vida espiritual Deus tem uma direção pra você agora se Deus estiver na direção da sua vida escute o que eu tenho pra falar pra você escute só o que eu tenho pra falar pra você preste atenção aqui meu irmão preste atenção versículo 18 mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto perto do mar vermelho e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados permita-me ler o 14 22 e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas foram-lhe como muro a sua direita e a sua esquerda sabe o que eu aprendo quando Deus está na direção quando Deus está na direção você passa por dentro dos problemas ou perto dos problemas e Deus faz isso com três propósitos como é que é pastor Deus na direção vai me botar lá dentro do problema sim mas pastor como é que é Deus na direção vai fazer eu passar perto do problema sim tem três propósitos porque Deus faz isso eles passaram perto do mar e o deserto do outro lado o primeiro versículo que eu li o outro versículo diz que eles passaram por dentro do mar passa perto do problema e passa por dentro do problema mas por que? primeiro pra você ficar sabendo que os problemas são reais eles existem quando Israel estava caminhando olha aí Israel está vendo o mar? é água salgada não dá pra beber não meu filho se você entra e morre está vendo o deserto? mata é terra seca sou eu que estou te guiando hein mas olha o problema perto aí passaram passaram no meio do mar que muralha de água olha aqui estamos passando dentro do problema pra você saber que o problema é real que ele existe que tem gente pregando o evangelho mentiroso vem pra Jesus que você nunca mais vai ter problema vem pra Jesus que você é pobre e fica rico anda de carro velho e vai andar de carro zero claro claro que Jesus até faz isso mas isso não é essência do evangelho o que Jesus fala em João 16 33 é aqui no mundo tereis aflições está lá está aqui ó o problema é real meu filho dois sabe porque Deus faz a gente passar perto do problema ou dentro do problema pra você saber quem você é pra você saber que o problema é maior do que você pra você saber que a sua dimensão é infinitamente menor ao poder do problema você está vendo aí o mar mata é maior do que você está vendo o deserto é maior do que a sua capacidade agora em terceiro lugar sabe porque Deus faz a gente passar perto do problema ou dentro do problema pra dizer pra nós assim eu estou no controle eu estou no controle e Jael passou a pé enxuto com aquela muralha de água se assim rapaz se essa água aqui desabar já era se essa muralha romper já era sabe porque eu estou passando dentro do problema sem o problema me atingir porque Deus está no controle Deus está no controle todo o problema paralisa as pessoas o problema tem o poder de inibir potencial de acabar com os sonhos mas o crente não o crente consegue andar dentro dos problemas porque Deus está no controle deixa Deus dirigir sua vida irmão fala aí pra quem está perto de você diga aí irmão deixa Deus dirigir sua vida faraó não entrou faraó não entrou no meio do problema tanto quanto Israel claro que entrou mas qual foi o final o problema acabou arrebentou destruiu eles sabe porque você não é destruído meu irmão não é porque você é melhor do que ninguém não é porque Deus está no controle é porque a tua vida é dirigida por Deus e se Deus dirige a sua vida ele faz você caminhar e andar ou perto ou dentro e tem mais faz você chegar do outro lado meu irmão eu sei que aqui essa noite tem gente vivendo problemas terríveis eu sei que tem gente me vendo pela TV que está em crises terríveis mas se Deus está na direção da sua vida esse problema não vai acabar com a sua vida não vai te derrotar não vai te desgraçar Deus vai controlar até que você chegue do outro lado é ... aleluia 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 Aquieta-te, irmão Aquieta teu coração Calma O problema não vai acabar com a sua vida Calma Calma, obreiro Quieto O que está acontecendo com você? Está apavorado Você está pensando que esse problema vai acabar com você? Que filho, calma Deus está no controle Agora escute o que eu vou te dizer Quando Deus está na direção da nossa vida Ele tem um projeto para nós melhor do que o nosso Olha, diz aí para uns três ou quatro Você sabia que Deus tem um projeto para você melhor do que o seu? Fala aí, pode falar Sabia, sabia, Uriel? Pastor Gesiel Tem Você sabia que Deus na direção da nossa vida Ele tem um projeto para nós melhor do que o nosso? Qual é o projeto de Israel? Ficar comendo melão e cebola no Egito Projeto de Israel é comer melão e cebola Ai, que saudade dos melões Ai, que saudade Qual é o projeto de Deus para Israel? Canaã Você quer ver a diferença? Você quer ver a diferença? No Egito Você é escravo Canaã Você é livre No Egito Tudo que você tem, te tomam Em Canaã Você produz para abençoar outros No Egito Nada é seu Em Canaã É seu e da sua família No Egito É terra seca Canaã É terra frutífera Egito É lugar de morte Canaã É lugar de vida Deus tem o melhor para nós Deus tem o projeto Para você, meu irmão Melhor do que o seu Deus tem o projeto Obreiro Para você Melhor do que o seu Peça a Deus Para te revelar Para te mostrar Deus tem o melhor Aleluia 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 Você quer a direção de Deus Para a sua vida? Ah, é muita pouca gente Que quer aqui com esse amém Você que está aqui Você que está em casa Você quer a direção de Deus Para a sua vida? Existem pelo menos Dois princípios Para Deus dirigir a sua vida Quer dizer que quer a direção De Deus para a vida É muito fácil A questão é se você está disposto A se submeter aos princípios De Deus Todo mundo quer promessas De Deus A questão é se você Quer se submeter aos princípios Para receber as promessas Certo? Você quer ver uma promessa Da Bíblia? Me deu aqui um estalo Só para mostrar a você Sobre essa questão de princípio Aleluia E olha que os crentes Gostam de citar esse texto Filipenses 4,19 O meu Deus Segundo as suas riquezas Suprirá todas as vossas necessidades Em glória Por Jesus Cristo É lindo o texto, não é? Sabe para quem é essa promessa? Ah, Jesus Leu 17 e 18 Sabe para quem é a promessa do 19? É para quem contribui com a obra de Deus Se você é munheca de samambaia Se você não dá dízimo nem oferta Filipenses 4,19 não é para você É Bíblia, irmão Texto sem contexto é pretexto para heresia O que é isso, meu irmão? O meu Deus Suprirá todas as vossas necessidades Desengole, meu irmão Oh, que lindo Mas para quem é isso? Para quem contribui? Para quem é liberal? Para quem dá oferta? Para quem não dá oferta Todo dia de um dólar, sabe? Que o nome dele é um dólar Todo culto, entendeu? Aquele que é liberal Que coloca os seus bens Aí você pode dizer que Filipenses 4,19 É para você Você quer ver uma outra? Que o povo evangélico adora usar Esse é famosíssimo Filipenses 4,13 Posso? Olha, o contexto está muito perto Está no 12 A gente só lê o 13 Lê o 12 Sabe o que é que Paulo fala? Sei estar abatido E sei ter em abundância Em todas as coisas E em todas as maneiras Eu estou instruído Tanto a ter fartura Como a ter fome Tanto a ter em abundância Como a padecer necessidade Aí ele diz Posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Isso é Na adversidade No dia mau Quando eu não tiver nada Deus vai me sustentar Mas a gente só usa esse texto Para dizer que Deus vai dar vitória Se você não aprendeu a viver Na bonança E na tempestade Na adversidade Ou a favor Filipenses 4,13 Não é para você Aleluia! 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 Você quer a direção de Deus Para a sua vida? Diminuiu o amém? Ficou mais fraco? Aleluia! Aleluia! Pelo menos duas coisas Entre tantas Se você quer a direção de Deus Para a sua vida Número um Obedeça! A nuvem anda Israel anda A nuvem para Israel para A nuvem vai para a direita Israel vai para a direita A nuvem volta para a esquerda Israel volta para a esquerda Anda para frente Anda para frente Anda para trás Volta para trás Obedeça a Deus Aleluia! 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 Obedeça irmão Aquele texto célebre De 1 Samuel 15,22 Tem o Senhor mais prazer Em holocaustos e sacrifícios Do que em que se obedeça A sua palavra É melhor obedecer Do que sacrificar E o atentar Do que a gordura De carneiros Obedeça Obedeça a direção De Deus Para a sua vida Eu acho incrível É pastor Deus me mandou Ir para os Estados Unidos Porque vai me abençoar lá Depois tu encontra Com um crente aqui Três meses depois Vou embora disso aqui Vou voltar Ué? Mas não foi Deus Que te dirigiu? Aí sabe que eu aprendo A outra condição Fundamental Para Deus dirigir A nossa vida A primeira é que você Obedeça A segunda Confie E confie Mesmo que você tenha medo Israel Se você ler o capítulo 14 Versículo 13 Israel teve medo Você pode estar até com medo Mas confie Não importa se Deus vai fazer você rodear Confie Não importa se os outros Sabe o que que faraó fala No capítulo 14 Versículo 3 Eles estão perdidos no deserto O deserto se encerrou Não importa o que as pessoas estão dizendo Ih rapaz Eita é loucura Não vai dar certo Vai quebrar a cara Confie O salmo 20 versículo 7 diz Uns confiam em carros E outros em cavalos Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus Uns encurvam-se e caem Mas nós estamos de pé O salmo 125 diz Que os que confiam no Senhor Serão como o monte de Sião Que não se abala Mas permanece para sempre Assim como os montes estão à volta de Jerusalém Assim o Senhor está em volta do seu povo Confie em Deus Ele tem a direção para você Oh glória Deixe as pessoas dizerem que vai dar errado Deixe as pessoas dizerem que você está doido Deixe as pessoas dizerem que você está rodando Quem está no controle da direção é Deus Onde é que é Deus? É para cá, estou indo Dá a volta, estou Mais uma, está bom Para cá É Deus Roda aí meu filho Estou rodando Confia Deixa com Deus Deixe a sua vida com Deus Confia Sabe por que irmãos? Você precisa aprender três coisas sobre a direção de Deus Eu encerro aqui Isaías 55 Versículo 8 e 9 Diz que Os caminhos de Deus E os pensamentos de Deus São mais altos do que os nossos pensamentos E do que os nossos caminhos Assim como os céus estão mais altos do que a terra Assim os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso Sabe o que eu aprendo? Deus trafega Num nível Infinitamente superior Ao meu E sabe o que é que diz Paulo em Romanos 11 e 33? Que os caminhos do Senhor São impenetráveis Não adianta você querer usar lógica Para descobrir como é que Deus vai fazer Não adianta você querer usar a lógica Para descobrir por onde Deus vai fazer você andar Não vai conseguir O máximo que você consegue Dar duas uma Ou ficar maluco ou confuso Se você quiser descobrir Por onde Deus vai caminhar Ou você vai ficar doido Daqui a pouco você está assim Sabe uma outra coisa Que eu e você temos que aprender Sobre o caminho de Deus É o que diz o Salmo 145 Versículo 17 Justo é Senhor Todos os teus caminhos Só vai acontecer na sua vida Aquilo que você merece Fica tranquilo Deus não é injusto Fique tranquilo Uma outra coisa Que você precisa aprender Dos caminhos de Deus Para ele dirigir a sua vida É o que está no Salmo 18 Versículo 30 O caminho do Senhor O caminho do Senhor é perfeito O caminho de Deus não é troncho Não é ilógico Não é maluco Irmãos, olha onde Deus me botou Quebrei a cara Acabei com a minha vida Me desgraçoei Mentira É mentira O caminho de Deus é perfeito O caminho de Deus sempre Nos leva Para a vitória Deixa Deus dirigir sua vida Meu irmão Deus tem um caminho melhor Para você Obreiros do Senhor Deixa Deus dirigir sua vida Esteja onde Deus quer que você esteja Faça o que Deus quer que você faça É o melhor Deus sempre tem o melhor Para mim e para você Faça isso Esteja no centro Da vontade de Deus Esteja no lugar Que Deus quer que você esteja Faça o que Deus quer que você faça Nenhum milímetro Para a direita Nenhum milímetro Para a esquerda Nenhum passo Nenhum passo à frente Nenhum passo atrás Deixa Deus tomar conta Da sua vida Fica firme, irmão Fica firme, querido Nenhum passo Tchau, tchau.